Frio, o mar Por entre o corpo fraco de lutar Quente no chão Onde te estendo e te levo à razão Logo à noite e só o sol Quebra o silêncio, madrugada de cristal Leve, lento, no fiel Este vento que te navega na pele Pede-me a paz Dou-te o mundo Louco, livre, assim sou eu Pouco mais Solta-te a voz Lá do fundo Grita, mostra-me a cor do céu Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia o respirar E tu o perfume de ninguém Se eu fosse um dia o teu olhar E tu as minhas mãos também Se eu fosse um dia o respirar E tu o perfume de ninguém Oh, 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 oh Oh, 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 oh